O céu resplandece ao meu redor Com o ar e estrelas brilham entre as nuvens sem fim Só a verdade vai cruzar pelo céu, a luz, pelo céu, a luz E a verdade vai crescer dentro de mim Como um vulcão que entra em eleição Só a larva vai esparcar, verá toda folha, toda grão Xalá, exalá, não importa o que aconteça Sempre tenho alcança e o poder Xalá, exalá, vivrante o meu coração Sente emoção, fiquem a morte da Xalá, exalá, não pense em nada Só escuta o sonho dentro do coração Xalá, exalá, não importa o que aconteça Tudo vai se apretar